Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui na casa do meu cumpadre Tonho Na fazenda Sarrabui Vim aqui rebanhar o gado maizeiro aqui Onde ele está ali Rebanhando a gataiada Olha aí pessoal A gataiada do meu cumpadre Tonho Onde ele está aí É isso aí meus amigos Diretamente na fazenda Sarrabui É isso aí cumpadre Tonho Cabarré topado Valeu Valendo Valeu Valendo né Tonho E valeu Valendo né Valeu Valendo Vai pessoal, continuando aqui Nós tivemos que atravessar ali Lavar o gado do meu cumpadre Tonho Mostrar um pezinho de manga aqui dele Aqui ó Está bastante carregado Olha Pezinho de manga Aí ó Que manga é essa aqui Padre Tonho? Passou a ser de manga de manga não Mas é bem docinha Ela é verde, é bem docinha Ela é bem docinha Ela pode ser verde Ela é bem docinha Está bem carregado pessoal Olha É boa Esse pedo mangá tem uma história aí Olha Isso aí O antigo dono dele Cortou ele e botou fogo Quando ele ia Sai no moio Ele subiu Quebrava os olhos dele Olha Ele já morreu Está com 10 anos E o pedo mangá ainda está vivo Está vendo aí A natureza Como é incrível Não é que tivesse pescado não É verdade mesmo Eu sei que é mesmo Olha lá Lá tem os contos Cortou É mesmo Pois é pessoal Estamos aqui Rebanhando o gado do cumpadre Tonho Fazenda Sarrabui Pessoal Passa lá no canal também Negro do Gol e cumpadre Tonho Se inscreva lá Dê uma força para os amigos aí Viu Eles estão precisando de hora Para bater a hora aí Para concluir as etapas aí E também O canal do amigo aqui Vida na roça e cultura Vida na roça e cultura pessoal Passa lá Se inscreva Tem vídeo topado lá Na feira de gado Com certeza pessoal Os vídeos tudo topado lá Viu Pega de boi Tem também Tudo de bom pessoal Vida na roça tem também Bom Tá bem inchado ainda Tá Olha Olha O leite aí é arrotado Tirar o leite aí Foi bola Pois é isso aí pessoal Se inscreva no canal Compartilhe os vídeos aí Não esqueça de deixar Seu joinha aí também E Se inscreva no canal do amigo aí Vida na roça e cultura Viu Valeu 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 Aí pessoal Cheguei no curral aí Com o padre Tonha A gataiada está no curral aí Já Vai tirar Cadê Chama a mulher Para tirar o leite da vaca Vai tirar Vai tirar Vai tirar Vai tirar Vai amar a vaca Vida Chama Chama Olha Potência Mundial aí Valeu Pessoal se inscreva aí no canal Do meu Potência aí Daniel Tabira Show Pode se inscrever lá Comenta lá Vem pelo admirador dos animais Ali o cabra vai topar Dali do Titânico Olha Farda do bichão aí Vem cá Tonho Vem aqui Vem aqui Vem nesse titânico Vem aqui Chama Chama na botina Tchau